Música Presidente Interino, Conselho de Imprensa, Russo Autoridade Judicial, Labila Limita, Informação Bapublica. Presidente Interino, Conselho de Imprensa, Benevides Correia Barros, Sato Precupação e Conferência de Direito Digital na Segurança Cibernética. Conferência importante, Atuatene, Russo, Autor, Sirene, Verjamos e Esboço, Esboço com a Lei de Crimes Cibernética, Atuatene, me regula a sair da máquina, se me regula, lá há problema, bastante, lá há limitações para liberdade de expressão, princípio de liberdade de expressão, no princípio de liberdade de imprensa. Não é legal, é limitação. Não é legal, é viola a Constituição. Na boa prática, houve dois militares, o que não é atuado agora, não é legal, legal, é limitação para liberdade de expressão. Mas, para os jornalistas, há opinião pessoal, há opinião pessoal, se há autoridades, jornalistas, com os fontes, comentar, se é autoridade, se é autoridade, se é Ministério Público, se é tribunal, se é informação, ainda não é que se é informação um dia para os jornalistas, você é profissional de jornalistas, ainda não é informação um dia. A rua, procurador, juiz, não é funcionário, não é legal, limitação para os jornalistas. se é um caso de crime, não é julgamento. Se é caso de crime, não é julgamento, não é livre para os jornalistas, não é acesso, não é problema. Se é caso civil, quando é um caso de crime, não é presumpção, inocência, quando é um nível, não é problema. É informação, se é informação, se é comentário, se é funcionário, se é um caso de crime, para os jornalistas, se é um processo de documento, não é bem, cabe para o caso de crime, para o caso de crime, quando é um caso de crime, não é julgamento. Então, não é julgamento, não é julgamento. O princípio de segredo de justiça, não é? Quando o processo, não é inquérito, não é investigação, não é. Mas, não é processo de investigação, não é julgamento, não é julgamento, não é julgamento, o segredo de justiça automaticamente termina. Tuir Constituição na Retele artigo 8.0 a linha Ida-Hateten é macho do redireito para a liberdade qualia no direito a tu reten informação nebelo-los. Na linha Rua-Hateten, liberdade qualia no informação ninhan labela reten limitação russi e censura ruma. Emerenciana Martins, Justino Mandala, GMN.